Fala rapaziada, é nóis que tá, Rafa Oliveira Deixa eu mostrar aqui pra vocês direto o meu nome da Nova Zelândia Mostrar aqui pra vocês rapaziada, ó Rapidão, fazendo um vídeo rapidão Olha o motozão, hein rapaz, quer que conheça esse motor? Vai rapaziada Não, não, não Aí rapaziada, carrozinho da Ferrari aqui, ó Diretamente da Nova Zelândia aqui, Austrália Ilizinho da Austrália, gravando aqui pra vocês rapaziada Olha essa máquina Olha essa outra aqui rapaziada, ó Conversívelzinho, top, hein Olha o menino Gil ali Lombardi, o menino Gil, Lombardi Olha as coisinhas aqui que o pessoal tem rapaziada O pessoal guarda aqui, ó Chavezinho e símbolo Que compra as BMW, quiser levar um símbolozinho, ó Mas, rapaziada, eu acho que não é tão caro, mano E aí Gil, tá falando que eu tô até fechando os carros aqui, Gil Olha aí, rapaziada, branquinho Olha aí, rapaziada Show de bolo, branquinho Ferrari, top de linha Tem uma branquinha Tem uma vermelhinha ali, ó Porque Ferrari, a tradição de cores é a vermelha, né Ó Ei Gil Pergunta ela quanto que custa A mais baratinha, eu quero ver a mais barata Olha aí, rapaziada Não, pergunta ela ali qual é a mais barata Olha aí, rapaziada Quem custa ir É ganho, é câmera, é câmera Olha aí, rapaziada Quem custa Ferrari aí Que quieto 600 Hã? 600,000 600,000? Ah, tá That's it That's it How much? Eu sei 600,000 dólares, guys Aí, carro custa 600,000 Não chega nem a ser a milhão, ó 600,000, rapaziada Vou lhe dizer, um brasileiro que trabalha vedado aqui Quiser comprar um negocinho Aqui é a área de exposição, ó Tem umas Ferrarizinhas, ó Olha aí, rapaziada, ó Que é a loja da Ferrari, meu irmão Loja da Ferrari, mano Ó Dá um zoom aqui pra vocês verem Loja da Ferrari aqui na Nova Zelândia, Austrália Você tá doido, top de linha Muito top de linha Muito top de linha Essa車 é eletrônica ou é só Petro? É, é, é uma Petro É só Petro Porque eu vi a charger quando o carro, eu comecei a pensar que o carro é o eletrônico mas eles tentam refletir o carro, porque o carro é muito melhor então o carro é o carro, então o carro é o carro sim, eu posso te pedir o carro de negócios? eu posso te pedir o carro de negócios? eu posso te pedir o carro de negócios? sim sim o carro que tipo de carro para hoje é o caro que você tem no carro? nós vendemos no carro que usamos no carro eu não sei se você pode ver se você quer comprar R$100,000 ok, então sim você vai me contactar depois? porque eu vim aqui no meu primeiro dia hoje e eu vou ver o que você tem no carro mas depois você pode fazer o que você tem no carro ok? muito top esse aqui também muito top desapaixonado aqui de ferraria não tem um? ok, desculpa ok ai rapaziada depois eu vou vim aqui para estar vendo um desses carrinhos aqui para saber a forma de pagamento essas coisas como é que a gente faz para poder estar trazendo aqui para vocês pegar o cartão show então é isso rapaziada vamos que vamos nós vou ficando por aqui depois eu vou trazer mais novidades aqui para vocês peguei o cartãozinho aqui deles depois eu vou estar trocando uma ideia aqui para ver como é que é a forma de pagamento como é que a gente desenrola aqui essas ferrarizinhas né? nada mais nada menos nós estamos daqui né Angel? eles são a nossa nossa vida Angel nós estamos daqui nada mais nada menos então é uma parceria de novo né? então é isso rapaziada valeu tamo junto abração para vocês salvamos que é tudo nosso é meio feiozão mas o bom que eles aqui não falar besteira porque a gente está suja é um rio sujo galera então é nós salvamos galera para trazer mais conteúdo aí depois vamos lá para as vizinhas aí para a gente ver alguns exemplos de carro então é nós tamo junto salvamos tudo nosso menino Gil está com brotado entramos aqui na Bermida rapaziada e aí menino Gil vou mostrar aqui para você onde é que a gente está olha aí a maquinazinha em Ápolis abre a lei Gil vai abrir a porta mano só puxar mano olha aí rapaziada quem gosta de Bermida o Gil aqui ele é louco tem quantas em casa Gil? tem que ficar tem que seguir olha aí rapaziada que eu estou apaixonado de BMW olha é Lu, é uma máquina que é esportiva só compra elas aqui não tem que comprar aqui não só elas aqui só elas aqui o menino já deu uma ideia qual carro que eles mais gostam só o clima só a gente que liga só compra o clima olha aí painelzinho digital dela entendeu rapaziada central de controle ali do outro lado também top de linha ela aqui vai ser uma 2021 traseira dela aqui rapaziada top hein duas descargas que pelo menos eu acho que vai ser uma V8 2021 2021 mini coupezinha ela é um modelo competition então significa que ela já veio com tudo já de fábrica beleza rapaziada tá vendo ó top de linha show de bola essa daqui é um modo já de competição entendeu capa de luzinha tem os detalhezinhos azuis de chinopa tem outros modelos também e essa daqui é ISUV para a família entendeu tete sim panorâmico ó ainda não é? esses daqui são os carros da Nova Zelândia rapaziada muita gente pô na Nova Zelândia tem carro bacana e tal não sei o que é só é só veneno aqui na Nova Zelândia rapaziada o AX6 o AX6 aí rapaziada o Gil tá reinvernizado um dia desse no AX5 olha aí o carrinho do Gil aqui rapaziada ó olha o teu carrinho aqui Gil essa aí é modelo novo né a Z4 é essa daí aqui é a Z4 rapaziada ó Z4 a M40i tá vendo? tá de 139 rapaziada 139 rapaziada é o seguinte 139 não é caro rapaziada porque eu já bati não vou nem falar muito não porque é a Z4 não é? não é? não é? então olha aqui rapaziada que mora na gringa dinheiro não é impossível não você consegue trabalhando ralando você consegue eu vou mentir muito boa parece o carrinho do Gil é o carrinho do Gil só que o modelozinho mais novo né rapaziada pois é rapaziada muito da hora muito da hora muito da hora mesmo essa daqui não é de competição é mais pra passeio mas é a Z4 também o Gil também tem uma Z4 entendeu? esse daqui é carro mais pra família com sedãzinho carro mais pra família mas também é um carro deixa de atrair né eu acho que essa daqui é pra mão 320 não ó 330 é as M3 essa daqui são as M3 e aqui são as E as E geralmente são conversível né e as X são mais SUV né as X tá vendo rapaziada então assim porra mano o carro me deixa chamar atenção é uma máquina só abrir aqui a porta pra abrir ali o painel nem abriu talvez a bateria não tá no campo é mas é muito top mano M3 aí 97 é rapaziada 97 mil mano não é impossível eu tô muito tempo aqui não é impossível você comprar um desse daqui lembrando galerinha aqui são modelos 2021 viu 2021 2020 não é modelo que tipo assim a galera do Brasil compra carro 2017 carro 2015 ou 2012 aqui são carros 2017 essa daqui também tem o o o que é o que é o diferente da outra que também não tem mano top demais top demais top 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 deixa eu ver se tem algum um carro legal ali tipo a gente na frente não tem não tá 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 mas tá vendo esse daqui se não me engano é uma conversiva série 3 não essa daqui já é a série 4 série 4 entendeu conversivo com quatro lugar diferente daquela que é só com dois aqui é uma Z-Flor e aqui é a série 4 430 é o mesmo modelo só que a 430 ela é mais forte essa é a 420i beleza Outros SUV ali Que é o modelo X Então é isso rapaziada Mais outro videozinho Vou estar trazendo aqui para vocês também Então é nóis, tamo junto Valeu e vejo vocês com um pedacinho Se tiver mais caro, salvando Vai rapaziada, Rafael aí Olha aí, vai MG GTS Aqui são 8 cilindros Muito boa Muito boa 2021 Panel digital Fala rapaziadinha É nóis, menino Gil Na contenção daquele jeito Rapaziadinha, esse foi o videozinho Prometido aí para vocês Trazer vídeo aqui dos carros aqui Da galera pesada Da Nova Zelândia, Ferrari, Lamborghini Carrão, estou falando Ferrari, Lamborghini 2015 2017 Estou falando 2021 Entendeu, carro novo Beleza galera Então é isso Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal É nóis que tá Depois eu estou trazendo Mais novidade para vocês também Beleza Agora eu e o menino Gil Aqui estando para cá Na rola para trás Aí o menino Gil Está que nem segurança Sai rapaziada Não rouba o copo Falta só a roupa Então é isso aí É nóis que tá Tamo junto Ver vocês no próximo vídeo Lembrando que O canal de teste Que é o canal A secundária Está saindo vídeo todo dia Seja do que for Passou uma formiga Pé e dor Nós estamos gravando E o canal principal Que é onde vai sair Esse vídeo aqui Certo Fazendo mais uns Vídeozinho Moralzinho Balanceadozinho Legalzinho De coisas Que vai interessar Pelo menos Para algumas pessoas Que eu tinha chegando Na gringa Beleza Principalmente aqui Na Naus Zelândia Na ilha da Austrália Beleza Então é nóis Tamo junto Valeu Vejo vocês No próximo aí Dá um alô aí Ô Gil Valeu Vixe O cara mostra logo Revolve Vai matar quem Olha lá rapaziada Tamo indo Foi Eu aprendi Ganhar perdendo Subi descendo E nunca desisti E de todo Meu sofrimento Não teve lamento Nunca me diminui Eu desde menininho Trabalhava na cidade Meus amigos Iam estudar Minha mãe Que tão pobrezinha Não pude pagar a escola Na rua onde eu fui me informar